Ela me deu isso. O que é? Cartão de bom comportamento? Eu acho que é dinheiro. Dinheiro mesmo. Não era sem tempo, né? Tem muito. Depois a gente conta. Crianças, vou embora. Vai lá trocar de roupa antes que suje. Vai, Aninha. Vai, Trigo. Vai, sai. Vem, Trigo. Gente, vocês não podem imaginar. Era uma casa enorme, cheia de gente. Mentira. Juro. Trigo, nunca comi tanto. Tinha muito doce? Tinha doce, bolo, refresco, chá, sanduíche. Você gosta de ventar, hein? Juro que é verdade. Aí, né, a casa tinha uma piscina maior, é maior que esse quarto. Aí eu fui na cozinha, tinha uma... Deixa de falar a besteira. Você nunca foi nessa casa. Se você tentar me bater, eu grito. Deixa eu ir em paz. Socorro! Para, Cláudio! Para, Cláudio! Para, Cláudio! Para, Cláudio! O que é isso? É, cara, eu não fiz nada. Não fiz nada? Isso é o que você diz, viu? Vem cá, eu vou te mostrar agora. Vem cá, vem cá, vem cá. Não! Vem cá. Solta! Vem cá. Vem cá. Acabando o que você fez, Cláudio! Será que ele vai bater no trigo? Vou te ler a cartilha da boa educação, viu? Vem cá. Vem, tio fiato. Chegou teu dia. Vem cá, vem cá. Vem. Eu vou levar os remédios amanhã sem falta, tá? É mesmo, Cláudia. Não deu tempo você me dar o dinheiro para comprar os remédios. Vem cá. Como é que foi a conversa lá com a dona Paula? Mais ou menos. Mas isso não é importante agora. Avisa o tio Zé que eu levo os remédios amanhã sem falta. Dá um beijo na Carolina, tá? Tchau. Eu tinha que te procurar. Você foi muito duro comigo. Marília, eu não aguento mais. Você está invadindo a minha vida. Eu não dou direito a você de ficar me espionando. Quem ama tem todos os direitos do mundo. É verdade. Quando é correspondido, tem. Você ainda vai se arrastar de quadro atrás de mim, sabia? Eu acho um pouco difícil, moça. João, me dá uma chance, vai. Uma chance para mostrar o quanto eu te amo. Eu tenho tanta coisa para te dar. Não foge de mim, vai. Eu quero ser a mulher ideal para você. Eu quero te jogar nas alturas. Eu quero te ver muito feliz. Vamos colocar um fim nisso, Marília? Então tá. É isso que você quer, né? Então tá, acabou. Tá tudo acabado. Eu vou viver com outro homem, tá? Tá. Eu vou viver com o Santiago. Você ficou louca. Ué, se eu não tenho um pai, vou ter um filho. Pelo menos eu fico perto do pai. Você não se atreva a fazer isso. É, o que você pode fazer com o Taís? Eu posso impedir o Santiago de encontrar você. Você não se atreva a fazer isso, Marília. É, vamos ver. João! Gilda, que bom que você chegou. João, eu mal posso acreditar no que eu tô ouvindo, João. Eu acho ridículo e absurdo o que você tá fazendo. Ridículo. João, você não pode interferir na relação da Marília com o Santiago. Gilda, a única coisa que eu falei pra ele é que eu queria viver com o Santiago, morar junto, entende? Tentar uma relação a dois, quem sabe se desse certo até casar. Era isso? Era, era isso. Mas eu acho válido. Eu acho muito válido. Aliás, eu acho absolutamente normal, João. Os jovens hoje em dia fazem essas experiências de convivência antes do casamento. E você não pode controlar a vida do Santiago. Ele tem todo o direito de decidir os seus próprios caminhos. E você duvida disso? Não, a minha dúvida é saber se o Santiago está apaixonado pela Marília. É só isso. Não, isso só o Santiago pode dizer. Fica tranquila, minha filha. Eu dou todo o apoio pra essa experiência. Todo o apoio. Fica tranquila. Obrigada, Gilda.